fala aí pessoal tudo bem boa noite vamos chamar a galera aqui só um pouquinho que estou tudo bem como é que está mestre tudo bem e aí tomou tomou vivo prazer estar com você com o rei Zulu essa fera aí o mito de uma rena o mito de uma geração o cara que teve vários rivais na vida mas o Zulu eu falei pouco com ele mas ele falou ele contou uma história em relação à amizade que eu gostaria que começasse esse bate-papo com o Zulu falando aquele poema da amizade Zulu você pode me contar isso pra rapaziada aí? pois é muito bom essa amizade desde menino eu falava pros meus meus adversários porque dentro do ringue a gente é adversário fora nós somos um cidadão então eu dizia pra eles que as vezes cara que eu treinei com ele etarraquei com ele lutei com ele dentro do ringue fora do ringue ele se tornou-se um amigão mesmo um amigão fora do ringue de me aconselhar me treinar me exercitar ensinar muitas coisas se tornou-se meu amigo fora do ringue então eu falei essa eu fiz esse esse poema a amizade a boa amizade é uma inquilina que aluga a nossa mente sem contrato de aluguel sem nos cobrar mensamente e ligeiro se revela que a gente mora nela e ela mora na gente é isso aí isso é bom o Padiel o Fábio vai entrar nisso aí? sim o Fábio vai entrar eu queria dizer aqui pessoal que essa aqui é uma uma live entrevista com o Rei Zulu que o Malibu me procurou está promovendo um bate-papo com o Rei Zulu depois a gente vai dizer para vocês um outro propósito aqui que é esse SOS que a gente largou no texto então eu já queria agradecer ao mestre Malibu por ter me convidado por ter proporcionado isso uma iniciativa então dos dois canais tanto do Instagram como do YouTube para a gente trazer o Rei Zulu aí contar algumas histórias e daqui a pouco a gente vai falar que a gente vai dar uma força para ele exatamente exatamente é isso aí para mim é um prazerzão aí estar com o Rei Zulu o Rei Zulu eu queria saber do Zulu Zulu você você se tornou o Rei Zulu mas esse apelido do Rei Zulu que a gente sabe que seu nome é Casimiro Matins esse rei Zulu ele vem esse apelido vem do Rio de Janeiro ou do Maranhão? ele vem do Maranhão esse rei Zulu vem do Maranhão era o caso do meu irmão lá no interior ele criou um passarinho chamado Azulão um passarinho chamado Azulão e esse passarinho era de estimação dele estimação botava o dedinho o passarinho vinha ele cantava aquele negócio o passarinho era um famoso quando o passarinho morreu e os colegas procuravam para ele para cá dele tinha um Azulão e ele chorava com saudade daquele que tinha ele chegou a fazer até o enterro sabe coisa de menino do passarinho quando morreu então de Zulu desse passarinho Azulão pegou o apelido nele de Zulu e dele nós fizemos um torneio de vale tudo de torneio de Itarracá para tirar quem era o melhor entre nós primos e irmão então eles disseram esse Zulu aí é o rei eu ganhei do meu irmão na final e eles disseram esse Zulu é o rei Zulu ele ficou rei Zulu e eu adotei muito bom posso fazer uma pergunta para ele, Sandrão? o negócio é o seguinte a gente eu sou do Rio de Janeiro e aí a gente eu conheci o Zulu conheci o que eu digo de vista e depois fui me aprofundando na história do Zulu e ele acabou de dizer que lutava uma luta chamada Tarracá Tarracá eu aqui no Rio de Janeiro eu andei olhando tem umas quedas umas quedas de Dambolet de Bahana que a gente chamava aqui no Rio e é muito é caparria conta um pouquinho dessa luta foi a primeira luta que você fez foi o Tarracá foi o Tarracá o Tarracá no Maranhão era uma luta de uma luta de menino se nós jogávamos a bola no dia de domingo ia bater uma pelada dia de domingo ia tomar um banho a gente antes a gente ia Tarracá a gente tinha uma festa lá anterior eles levavam o torneio de futebol a gente jogava e quando terminava o jogo a gente fazia aquele circo a turma que gostava do Tarracá fazia aquele circo batia um no peito do outro e dizia até baixo pula pra cá aí eu pulava e começava aqueles Tarracá o Tarracá valia em pé o seguinte nosso tempo lá nosso Tarracá valia em pé valia soco chute pontapé e um tal de cabeçada que era um tipo de Kataguruma que pegava o carro e tomava no chão nós chegamos muito rápido nisso aí então quando derribava montava e se o cara ia tentar sair se o cara não saísse era ponto pro cara no chão não podia bater quando tivesse montado não podia bater aí sai sai pra começar a outra aí levantava ia de novo quanto mais o cara montasse e não saísse era ponto mas solto em pé podia chutar podia soquear é uma porrada mesmo terminava não saia se abraçava e eu jogaria o banho e tudo mais então me aviciei desse Tarracá me aviciei desse Tarracá e e levei a sério levei a sério e disse depois que eu vim pra São Luiz pra me apresentar do exército eu disse pra meu pai que eu ia levar esse Tarracá eu ia até o meu jogo não era o Tarracá ia desafiar Neste ia desafiar se cara que fosse bom pra me enviar até eu ia onde eu ia aí meu pai me falou disse olha tu tem que te preparar bem e outra coisa tu vai chegar em local que tu vai ganhar do cara e o cara vai querer vai querer te começar pra te dar aula na academia dele ou treinar na academia dele ele te ensinar pra ficar melhor o que que tu vai falar pra esse cara tu vai encontrar esse tipo de gente de cara que vai querer te conversar até pra te perder pra ele pra dar fama pra ele aí eu disse meu pai é o seguinte se o cara me convidar pra me treinar na academia dele que ele vai fazer eu ficar melhor porque aconteceu isso meu pai antes já me me disse realmente aconteceu e eu disse se o cara me convidar pra que ele vai me preparar melhor que ele é o mestre é isso é aquilo meu pai eu disse o que é que eu faço ele disse tu desafia o cara tu diz eu vou aceitar seu desafio agora você vai fechar a academia nós dois vamos pra porrada se você me vencer a partir dali eu vou fazer você seu aluno você tudo que mandar eu vou fazer e eu achei o cara que quisesse fazer isso comigo isso é pra treba agora eu vou te ensinar eu vou te ensinar e tu vai ficar melhor tu vai ficar mais certo eu disse nós vamos fazer um negócio aí isso que é eu digo você vai se você não quiser fazer no meio de seus alunos você vai fechar a academia e nós vamos só nós dois fazer um combate pra valer pra você ver se você me ganha você ganha se você me ganha você vai usar o seu estilo eu vou usar o meu usar os seus golpes eu vou usar o meu se você me vencer a partir dali eu vou ser seu aluno ele dizia não dá pra mim então não vou então pronto então se não dar eu vou ser seu aluno era uma proposta verdade maravilha agora mestre essa tua entrada de queda que era muito famosa o pessoal sabia que você ia fazer isso mas não tinha jeito você botava tudo pra baixo mesmo o cara sabendo o cara treinava era muito rápido era muito rápido era muito rápido era uma pegada que eu pegava e tirava logo o cara no chão mas eu pegava o cara no impacto que ele vinha eu chutava o cara e eu batia que era pra ele vir quando ele fosse bater se balançar pra me dar um chute eu já pegava no balanço que ele fazia pra me dar um chute eu não respeitava o chute eu já colava com ele e já juntava e já levantava muito rápido lá no nosso interior lá na baixada eu não chapoava esse golpe cabeçada cabeçada porque cabeçava o cara e tirava ele do chão levantava e já tombava agora o mestre o teu estilo de luta era bem visual era muito bonito coreográfico e tal e qual que eram os teus golpes preferidos além dessa queda maravilhosa era a guilhotina o que que tinha de mais no arsenal é a guilhotina a guilhotina olha eu porque lá na noz do nosso interior nós tombava o cara derribava tinha um jeito que a gente se atravessava atravessava em cima do cara jogava os pés para um lado e montava a cavalo geralmente os caras não tinham lá nós não tinha a técnica a experiência de sair de baixo agora nós montava e se atravessava não fazia posição para bater a gente se jogava se atravessava no cara enfiava um braço entre as pernas do cara e o outro braço entre o pescoço e ficava com o queixo só o queixo em cima da barriga do cara e cruzava a mão ali e o cara tentava sair e nunca conseguia era bem difícil e a guilhotina lá eles chamavam lá esse essa guilhotina chamavam chamavam grampo grampo que é um estrogulamento mas aquele grampo que a gente pegava era uma técnica danada uma técnica que pegava o cara não era difícil o cara sair porque dava uma toção dava uma toção no pescoço do cara então a baranda que a gente chama de baranda que os americanos hoje chamam de dumbbell leg era cabeçada que você entrava com a cabeça no peito na barriga do cara dava um golpe de encontro contra o chute dele e derrubava e a guilhotina era o grampo era o grampo a guilhotina era o grampo eu já vi eu já vi o Zulu dando um grampo dando um grampo dia maior o rapaz depois deu uma capa na cabeça você batia mais de tapa do que de novo agora o mestre o Zulu eu entrevistei aqui eu e o Fábio que acabou de entrar na live o Euclides Pereira o senhor conhece bem que eu estou com ele o Euclides falou que você pegou ele numa guilhotina o Euclides foi um cara que nunca perdeu nunca bateu para ninguém mas ele disse que ali foi quase mas daí ele saiu bem ele contou uma história bacana aqui mas disse que a tua guilhotina foi muito pesada é muito pesada essa guilhotina a guilhotina era muito boa ela ia do Paulão lá quando eu cheguei em Brasília o primeiro cara que eu não sei foi o Paulão aluno de Vandemar Santana quando eu cheguei lá que eu desafiei em Brasília ele o Vandemar Santana foi lá mandaram aguardar lá que ia um cara para lá eu não sabia que o Vandemar Santana estava em Brasília aí o Vandemar Santana foi quando eu chego lá eu disse Mestre para você eu tiro o chapéu porque você é meu ídolo para mim o melhor lutador de Vale Tudo do mundo do Brasil foi o Vandemar Santana aí eu disse para você eu tiro o chapéu e você passou lá no Maranhão era menino você lá lutou com um cara lá que era da polícia a faixa preta de judô nem começou não teve nem graça a luta pegou o cara botou no chão e montou e bagunçou com o cara rebentou o cara todo Vandemar era bom muito bom muito bom aí eu disse para ele eu digo Mestre para você eu tiro o chapéu agora ele disse eu tenho um aluno aí para lutar contigo Paulão eu digo não conheço mas para Paulão esses outros pode botar que eu vou vai dançar e ganhei o Paulão lá ganhei e ganhei o Timinho ganhei o Timinho agora o Vandemar ele foi ele não ficou muito mais meu amigo depois que eu ganhei o Paulão ele ficou meio chateado ficou chateado porque derribei o Paulão lá aí ele procurou se unir com os Greci e botar o Paulão para treinar com os caras para dizer como era que eu pegava os caras como é que eu fazia o Rix o Restor agora a luta que eu mais sofri eu mais sofri assim no sentido foi a luta com o Rix eu não sofri lutando agora agora Mestre antes de a gente entrar na luta do Rix eu queria perguntar o Neto está aí do teu lado porque quando a gente fez um teste a imagem estava um pouquinho melhor pergunta para ele se ele está no Wi-Fi ou se ele está no 4G como é que ele está aí pergunta para ele Mestre porque eu acho que dá para melhorar um pouco essa imagem aí ele está aqui do meu lado o Vitor ele escuta ele está falando eu estou tentando também o Vitor quer tentar colocar o Sandro eu acho que é o local da casa ele está travando realmente ao local da casa mas de repente ele não estava no mesmo lugar será que ele estava no mesmo lugar está no mesmo lugar o som está vindo bem mas me diga o negócio o Reis o Lula está falando que começou a falar que a luta que ele mais sofreu foi com com o Rickson Grace conta um pouco dessa história aí Reis a luta o que é o seguinte eu falei falei para meu pai meu pai e para os amigos que o meu sonho era chegar nos greitos bem mas o meu pai era uma inteligência que eu não sei vem de beijo aquilo ali essa inteligência dele porque ele chegava me falava as coisas que vinha acontecer comigo na frente parece que ele adivinhava certo primeiro ele me falou disse tu para chegar nos greitos tu tem que ganhar muitas lutas ganhar esses caras que tu vai tu vai lutar tu vai desafiar tu ganhar primeiro tu tem que vencer esses caras agora para que ir nos greitos tu tem que tu tem que saber chegar lá tu não é ir sozinho que lá tem uma marcha tem uma marcha é uma marcha comum papai ele disse porque lá é o seguinte se tu chegar se chegar um cara falando que é bom que é tudo e sem ter nome sem ter currículo ele não deixa o cara aparecer ele não deixa o cara aparecer eu digo mas como ele disse não jeito não representa o cara aí disse tá bom eu vou ver isso aí eu vou ver eu vou sair vou ver até onde eu vou bem eu saí fazendo sucesso fazendo sucesso comecei Fortaleza ganhei Fortaleza levando que rebeti lá uns quatro fui na Bahia aí fui rodando rodando Manaus Manaus eu quebrei os cinco lá os seis chegava desafiado eu tinha uma vantagem uma grande vantagem neste desafio quando eu chegava na cidade ninguém estava esperando os mestres professor de academia ninguém estava preparado né e eu já vinha preparado porque de cada cidade que eu passava eu lutava se eu lutasse aqui você dizia eu lutasse cidade assim tem muita academia lá e tem imprensa tem tudo se tu ir lá vai encontrar aniversário eu já partia pra lá eu já estava vindo preparado quando eu chegava na cidade teve cara que chegou e me chamou disse tu chegou aqui na cidade tu se tornou supesadeiro minha vida eu digo por que dizia eu sou o mestre tal tal de academia aqui e o pessoal está em cima de mim e eu não estou preparado eu falo tá com você eu vi tu treinando ali na praça arrastando um pneu levantando o cara de 200 quilos no pescoço mandando o cara pegar no teu pescoço botava a mão pra trás tu treinando tu preparando ginástica pro pescoço já divulgando a luta lá na praça um monte de gente vendo e tu fazendo aquilo ali e tu do jeito que tu está pulando corda lá que nem uma fera então ninguém eu não estou preparado a gente vai aceitar um desafio desse tem que terminar uns três meses ou quatro meses com outro adversário pra enfrentar e o povo não entende acha que eu sou graduado sou faixa preta eu estou preparado eu estou dando aula pra menina eu não estou preparado e os caras chegarem estão tudo em cima de mim eu não tenho função de ele estar contigo eu digo daí o que eu vou fazer tu não vai ficar um fim um mês esperando ele eu digo não eu não vou ficar não o cara fica nessa situação teve cara tem uma história que eu ouvi falar do Cabral que ele me contou que parece que é seu conhecido e que você onde você chegava o pessoal falava um estava doente o outro tinha no casamento o outro estava com dor de dente o pessoal começava a dar um monte de desculpa conta essa história pra nós aí é rapaz o Cabral o Cabral em Alagoas ele tinha um amigo chamado He-Man esse He-Man ele criou um circo ele armou o ringue bem grande e fazia show no circo ele botava quatro caras pra lutar com ele botava quatro caras pra lutar com ele não, ele botava dois a primeira vez ele botava dois pra lutar com ele ele dava duas porra do tal um descia e ele ficava só um depois ele botava já estava botando cinco caras pra lutar com ele ele ganhando dinheiro fazendo um show e ganhando dinheiro eu cheguei em Alagoas desafiando e eles esse esse Cabral tem uma academia lá né aí eles armaram comigo eles armaram comigo foram lá no hotel e disseram rapaz nós somos o repórter querendo fazer uma entrevista contigo se arrumaram quatro caras lá e num carro e pra fazer esse entrevista comigo aqui comigo lá bem eu disse não rapaz eu tenho tem um cara esqueci o nome do cara o repórter que tá lá um grandão mais alto do que eu na Alagoas o repórter que tem lá aí eu disse não rapaz se eu quiser pode ter um cara que diz não não eu quero fazer uma entrevista contigo tal aí eu disse lá no hotel eu disse rapaz vocês conhecem esses caras eu disse conhecem nós conhecemos estamos ficando aqui tem academia aí tem tudo eu digo eu vou lá com eles 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 cuidam porque aqui em Alagoas são perigosos e eu tava com uma uma gata lá uma menina sempre viajava comigo muito bonita eu digo você vai comigo meu amor ela disse eu vou contigo eu não vou ficar assim a menina até fazia e era treta aí eu ia correr lá ia correr comigo ia treinar lá ia comigo aquele negócio aí eu disse tu vai comigo nós somos quando chegou lá ele me levou pra um lugar deserto pra me ameaçar e Cabral ia me desafiar mas eu tinha que perder pra Cabral tinha um revólver tinha uma academia vou fazer esse ameaço pra me ameaçar aí eu disse pra eles eu disse rapaz é o seguinte pra me lutar com Cabral e perder pro Cabral eu tinha que perder pra Cabral senão não saia inteiro lá que eles tinham um grupo da pesada escuta bem aí eu disse rapaz o que tu é disse pra um o que tu é disse eu sou mestre de taekwondo eu digo o que tu é eu sou mestre capoeira eu digo e esse mestre não sei o que eu digo faz o seguinte vocês querem saber se eu sou lutador eu fiz assim que não tava certo na cabeça aí eu disse já perdi pro outro lado vocês querem saber se eu sou lutador de verdade ou se eu tô com brincadeira não pensa que eu sou de brincadeira eu sou lutador de verdade eu tô lutando chamando desafiando o cara que entra no ringue e luta sabe se quem puder é luta de ambulância na porta do ginásio eu não soube quer ver faz a fila vocês vocês são isso tudo que vocês estão dizendo não são faz a fila aí agora honestamente de baixo pra baixo eu vou lutar luto com o primeiro se tu me ganhar tudo bem depois eu luto com o outro faz a fila aí que eu vou lutar com você vocês são esse tipo de lutador vocês estão no Brasil por que que tu não viaja no Brasil como eu tô viajando mostrando que tu funciona eu tô mostrando que minha luta meu vale tudo minha luta funciona eu tô mostrando que funciona então quando vocês vêm fazer isso comigo é porque esse cara que vocês estão falando lá esse cabal é um frouxo é um sinal que eles já sabem só de tu falar isso eu já sei que ele não vai não aguentar comigo só se ele não tem condição vocês não botam pra brigar se tem condição bota agora eu luto assim eu luto com uma marcha agora eu luto com vocês não é porque tu tá com esse revólver aí eu luto com vocês do jeito que tu quiser se tu quiser um revólver é um revólver tá eu disse ó eu servi o exército tenho três anos de exército eu tenho medalha de final eu queria me dar esse revólver aqui aí ele não deu tempo nem dele pegar a revólver eu peguei o revólver tinha um tinha uma folha duas folhas assim juntas eu peguei o revólver de certa distância eu fiz assim ó pá foi dar certinho igual esse repara que me subiu no tiro pá chega furou lá eu não erro um tiro eu treinava no exército no E-B eu não erro eu atiro bom eu tenho medalha de bater quando eu tava no exército aí ele disse eu digo se tu quiser no tiro é no tiro se tu quiser na faca é na faca se tu quiser no mu é no mu mas eu luto é assim de marcha pra marcha eu não luto na covardia não aí um disse assim rapaz vamos tá certo o Zulu tem razão vamos vamos falar com o Cabral porque não vai dar pra ele fazer essa luta não aí falaram com o Cabral escuta bem falaram com o Cabral que ele queria crescer a academia dele em cima de mim rapaz aí eu disse bem ainda falei uma com ele eu disse espera aí nós vamos vamos ali onde tiver um vídeo de cassete pra me te mostrar as lutas o que eu venho fazendo por aí nessas viagens comigo lutando honestamente como eu mostro eu mostro pra ti o que eu já fiz com o cara por aí dentro do rim ver pra o cara pegar o cara derribar montar e bater tirar sangue e quebrar a boca dos caras carabundo e porrada e vir levantar e quebrar de novo até o cara desistir aí e eles foram eu fui embora tudo bem passou isso e agora o Cabral depois disso o Cabral me chamou rapaz o Cabral me ligou rapaz me ligou não sei onde eu chamo sabe como é fácil de contar me ligou pedindo rapaz Zulu eu tenho que pedir desculpa daquela vez que tu passou aqui porque aquilo já passou e nós agora somos o dono não tem mais aquela cabeça porque eu quero que vim aqui eu vou passar pra casa em São Luís Maranhão e Zulu aí me falou dessa turma de vocês que ô Zulu tava numa situação difícil aí eu disse que quando eu falei pra ele como é que eu tava ele disse ô Zulu vamos ver uma ajuda pra você vamos ver a possibilidade de a gente arranjar uma ajuda pra você você é uma grande atleta você que moveu o vale tudo tudo no Brasil tava parado você que movimentou com isso aí então vamos embora vou ver se eu posso fazer eu tô pensando que ele entrou em contato com vocês pra fazer isso ô mestre dá licença um pouquinho rei Zulu boa noite boa noite desculpa o atraso meu nome é Fábio Fábio eu só tô falando é exatamente verdade o Zé Cabral ele foi um lutador na década de 70 80 também hoje ele mora em Alagoas e eu falo com ele regularmente o Malibu também ele fala sempre com o Malibu e o Cabral me ligou agora no final do ano e falou olha o Zulu tá precisando de uma ajuda e será que a gente consegue fazer alguma coisa na mesma hora eu falei não tive uma ideia vamos fazer o seguinte o Cabral vamos fazer uma live que é por isso que a gente tá aqui hoje entendeu e vamos tentar levantar um fundo aqui pra ajudar a saúde do rei Zulu que foi um cara fundamental pro Vale Tudo Nacional na mesma hora o que eu fiz eu expliquei pro Cabral que tanto o Sandro quanto o Malibu sabia que eles iam ajudar porque eles tem dois canais muito bons que falam da história do Vale Tudo do MMA aqui no Brasil liguei pro mestre Sérgio Malibu ele na hora também vamos fazer alguma coisa então o Sandro mesma coisa então é por isso que a gente tá aqui hoje graças ao José Cabral que é um professor que tá lá em Alagoas tá abrindo inclusive essa semana acabou de abrir um centro de lutas lá e ele que me falou da sua situação de tá precisando de cuidar da sua saúde do quadril então eu queria aproveitar desculpa eu tava interrompendo aqui mas as pessoas que estão assistindo aí que querem ajudar o Rei Zulu que é um grande personagem do Vale Tudo do MMA Mundial um dos caras mais icônicos e folclóricos do Vale Tudo primeiro eu gostaria de falar aqui do livro que eu falei com ele hoje também Rei Zulu do Bruno livro do Bruno tá esse livro aqui esse livro Rei Zulu a Majestade Bárbara deixa ali Fábio deixa aí esse livro aqui mostra melhor esse livro tá disponível eu falei com o autor que é o Bruno Tomé Fonseca advogado um grande uma grande figura tá ele falou que toda a venda desse livro a partir de hoje dessa edição é 100% da venda desse livro vai pro Rei Zulu o que for vendido ele não vai pegar porcentagem nenhuma esse livro tá custando 60 reais quem tiver interesse em adquirir esse livro procura o site da Amei Livraria tá Livraria Espaço Cultura Amei lá no São Luís Shopping tá pode comprar pelo site tá 60 reais todo esse dinheiro vai ser revertido diretamente pro Rei Zulu eu falei agora à tarde com o Bruno me atendeu super bem e falou que se esgotar essa edição ele vai mandar provavelmente produzir outra edição tá então esse livro aqui eu recomendo quem quer saber a história do Rei Zulu tem histórias fascinantes aqui nesse livro né conta toda não toda né mas uma parte da trajetória do Rei Zulu e a gente só tem a agradecer ele ô Mestre eu queria também vamos divulgar a conta tem aí Sandro o o o Malibu eu vou botar depois na live lá na descrição que agora eu não anotei ela aqui não pois é depois da depois da descrição a gente coloca lá o número da conta né não não eu já coloquei aqui ó o negócio é o seguinte ó é Caixa Econômica né Zulu a minha conta então assim ó Caixa Econômica a agência está lá ó 1649 a conta é essa ali 777 belo número né e a operação é essa operação 822 Casimiro isso não a operação é 013 ah tá operação 013 é só copiei aqui tá mas vamos lá vamos fazer de novo então não tá aparecendo hein Sandro é conta poupança é poupança né é poupança eu fixei aqui nos comentários e vai ficar aqui gravado o pessoal pode ver a qualquer hora e também lá como o mestre Malibu falou ele lá no youtube ou na descrição posterior aí de algum lançamento do vídeo a gente continua divulgando né então quem quiser fazer um depósito aí na conta poupança do do Zulu tá aí né é bem fácil né você entra no seu celular agora faz qualquer valor pode ser 5 reais pode ser 1.000 reais pode ser 100 pode ser 30 qualquer número vamos explicar vamos explicar vamos explicar um pouco pra rapaziada aí que tá assistindo o Zulu o que foi passado um pouco que eu conversei com o Zulu que ele teve que operar o FEMO né e hoje ele tá na cadeira sentado na cadeira de roda e ele quer fazer uma outra operação pra ver se ele consegue levantar dessa cadeira e ter uma vida mais saudável né sem estar que parece que a operação não ficou boa explica pra gente aí Zulu qual foi o problema é isso aí rapaz eu aqui agora vê rapaz tudo é eu lutando aí lutava lutei tanto no ring pulava derribava a cara de tantos quilos aí caia levantava e ia pra briga de novo e quanto mais eu lutava mais eu gostava eu fazia careta eu dançava porque era um esporte que eu fazia eles procuravam tá aí eu vou falar pra vocês que parece sobre isso por que que eu fazia careta por que que eu dançava aquilo era uma demonstração que eu não tava não tive porque eu tive cara teve cara que me me conversou até pra matar o cara dentro do ring me ofereceu 50 mil reais pra me matar o cara dentro do ring eu disse não rapaz isso aqui eu faço eu e eu fiz eu ia ter essa careta pra demonstrar que eu não tava revoltado ali pra matar ninguém era um atleta a gente ganhava dentro da do da dentro do esporte eu era um atleta eu tava ali não era pra matar ninguém não era revolta de matar ninguém nem eu não ia isso pra matar ninguém e ninguém pra me matar é um jogo de de ganhar honestamente mas não ia pra matar agora eles foram esses caras tiveram um problema lá com político né nem negócio de comiça essas coisas e o cara foi não sei o que da polícia lá e ele foi entrar lá no comiça dos caras e o segurança deu um soco disse que ele não entrava ele quis entrar o cara fosse pra entrar o cara deu o soco dele aí eles me procuraram e eu cheguei lá desafiando e esse cara era forte esse segurança ele era forte e eu cheguei lá desafiando e ele disse eles disseram que o único cara que podia lutar comigo lá era ele aí ele aceitou o meu desafio e esses caras que tiveram esses rolos lá com eles de política me procuraram disseram Zulubi diz uma coisa como é essa luta tua se tu se tu quebrar um braço lá uma perna e o que o que vai acontecer com esse cara ninguém vai fazer isso agora é o seguinte antes nós fazemos nós temos um termo de responsabilidade que a gente assina a gente vai se não tiver federação a gente vai na polícia e manda fala com o delegado e bate um termo de responsabilidade com testemunha durante o combate o que acontecer com a cara dentro do ringue ninguém vai pra matar mas se acontecer um acidente quebrar um braço o cara assume se tu quebrar acontecer comigo eu assumo se o que acontecer com o cara ele assume com ele que não foi proposital mas ninguém vai pra matar ele disseram Zulu tem um e-mail de tu jogar esse cara de cabeça pra ele quebrar o pescoço lá e nós te pagamos 50 mil reais 50 mil reais eu disse não eu não tenho nada com esse cara e eu vou me sentir mal com isso e outra coisa aí disseram não Zulu outra coisa se tu fizer um mal pra alguém faz tu sozinho não envolve ninguém porque tu tem um segredo contigo só tu que sabe esse segredo é segredo mas a partir que tu fizer junto com o outro qualquer hora eu vaza não é segredo já ouvi isso já ouvi isso de um amigo meu o cara falou a mesma coisa exatamente se tiver que fazer alguma coisa faz sozinho é faz sozinho eu fazia isso com esse cara depois dos caras diziam e aquele cara que te deu um soco aquele cara é que o Zulu matou lá no ringue nós pagamos ele pra matar vazava eu ia pra cadeia quer dizer pelo amor de Deus mas o Zulu explica pra gente depois de cantar quantas lutas você fez rapaz eu perdi as contas porque é o seguinte eu chegava na cidade eu era lutador de capoeira ex lutador de boxe era lutador olha lutador de rua que nunca foi no ringue mas na cidade era respeitado eu lutei até numa cidade que teve um cara que ele era um bandido sabe ele enfrentava a polícia lá quatro, cinco polícias na rua quando ele estava doido eles botaram na cabeça dele que ele lutava comigo ele foi lá e aceitou o desafio e voltou o ginásio só que ele entrou na porrada e como é que você acabou se machucando nesse quadril 150 lutas 150 assim o Reisulu dá licença um pouquinho só para Malibu e Reisulu na internet tem dois sites que registram as lutas de valetudo do MMA um deles é o é o Sherdog o outro é o MMA Tepelage chama mas enfim tem alguns sites que registram o cartel de luta dos lutadores eu dei uma olhada aqui um deles registra registrado 42 lutas registrado mas eu tenho certeza que foram muito mais o Reisulu acho que falou que a primeira luta dele foi com o Tamiarana lá no Ceará né mestre é em Fortaleza e a última a última que eu tenho registrado aqui na internet a última vitória do Reisulu ele tinha 60 anos né mestre não é isso é 60 anos então é uma luta com 60 anos não é fraco não é eu já estava agora eu estava falando aqui antes que a gente entrevistou o Clíndice Pereira né e ele relatou a luta com o Zulu que foi uma luta épica com certeza essa luta foi lá em Brasília né mestre e o é o próprio o próprio Clíndice Pereira foi em 79 essa luta né é e e ele falou que foi uma luta realmente muito difícil até porque o Clíndice Pereira ele é mais leve também né e o senhor lembra de como é que foi essa luta lá em Brasília o senhor lembra de algum detalhe ou não a luta foi realmente o Clíndice Pereira era um grande lutador era um grande lutador e o Clíndice Pereira ele não se batia bem com o Vademar eu acho que por isso eles andaram andaram lutando eles dois andaram brigando e nesse dia parece que teve até parece que teve até briga lá teve invadilação eu não sei se o Tati foi o Vademar ou não sei o que que quis invadir lá o Rinde rapaz foi o bolo da porra mas como que foi a luta o senhor lembra alguma coisa da luta o que que o Clíndice fazia melhor não a luta estava indo bem bem mesmo agora só que eles tumultuaram sabe tumultuaram a luta lá por sinal o Paulão o Paulão já tinha apoiado da minha mão tinha o Débora também e tumultuaram invadiram sabe agora uma outra pergunta uma outra pergunta que nosso amigo Elton Brasil que inclusive essa semana colocou um vídeo inédito do Marco Ruas o Elton Brasil ele mora em Brasília e ele é um fã seu também ele mandou uma pergunta pediu para eu fazer uma pergunta para o senhor aquele golpe que o senhor dá muito bem que é o grampo a guilhotina que o senhor estava até falando agora há pouco ele não é um golpe que vem do Tarracá porque o Tarracá não finaliza é só para jogar no chão jogar de costas no chão aonde que o senhor aprendeu como que o senhor aperfeiçoou esse grampo essa é uma pergunta do Elton Brasil nosso amigo lá de Brasília bem esse Tarracá eu aprendi no Tarracá mais do meu pai e outro tio que eu tinha Darcy que ele me ensinou ele me ensinou esse grampo esse grampo se tu deixar o teu braço entrar bem para o queixo do cara para o queixo do cara bem para o pescoço e fizer uma metoção de lado ele me ensinou agora eu não apliquei o meu Tarracá anterior na baixada eu não aplicava para não demais os caras porque dentro de nosso Tarracá não tinha esse acordo eu não podia machucar o cara não podia usar aí eu fui indo e levando a série e treinando e treinando cada vez mais como ele me ensinou tu pega tu pega e faz uma toção de lado uma toção levantando o corpo o peso do cara no pescoço dele porque só tu pegava gampeava e não tinha fazendo força à toa assim não funciona agora fazendo uma metoção entrando com o cotovelo um pouco para dentro e torcendo um pouco o pescoço do cara aí funciona o cara bate é difícil não bater deixa eu perguntar um negócio para ele que eu também dou essa guilhotina trazendo o cotovelo para dentro agora eu queria saber do Julu que é especialista além da torção como é que é a pegada na sua mão na hora de dar o braço essa mão a pegada da mão uma mão cai no ombro do cara eu pego geralmente aqui no cunho mas o certo é uma mão cair no ombro do cara e a outra mão cair aqui na travessa assim pegava no pulso que é porque o cara não saiu mostra aí mostra aí a mão aí para a gente mostra a mão aí a pegada aí essa mão aqui cai no ombro do cara levanta o braço aí levanta vai vai não dá para ver a mão não aí dá para ver dá para ver dá para ver dá para ver aqui aqui então na verdade não é com essa parte no braço é com essa aqui isso mas essa a cabeça do cara cai para cá aí você faz essa torção no braço você aí o corpo para trás e faz essa torção se o preso é aquilo aí ele o corpo cai esse golpe aí esse golpe aí quase pegou Euclides Pereira né quase pegou o próprio Hickson tentou pegar o Hickson também nesse golpe e fez o Sérgio e fez o Sérgio Batarelli dormir né esse mesmo golpe o Batarelli mesmo que focou porque quando eu peguei o Batarelli ele me agarrou aqui nas costelas e se empurrou para trás ele mesmo estava se enforcando eu só fosse um pouco para cima e ele se enforcou ele mesmo desmaiou apagou foi mesmo foi muito rápido o Batarelli continuou batendo o pescoço engatado e batendo e desmaiou ali mesmo ficou pendurado ali ainda tomou ainda tomou um cascudão né eu senti que ele ia perder a força porque encaixou o braço encaixou mesmo no queixo dele aí eu senti eu digo eu não vou me preocupar que ele vai perder a força e eu segurei mesmo aí ele foi batendo batendo eu fui tosando tosando aí ele foi perdendo a força aí desmaiou apagou deu muita força agora Mestre você falou muito do Valdemar Santana e o Rickson conta muito da história da luta entre vocês que tudo começou com uma ligação do Valdemar Santana para o Hélio Grace dizendo que tinha um grande lutador e parece que o Rickson falou olha eu gostaria de lutar eu queria saber como é que foi casada essa luta como é que foi quem esquematizou essa luta eu bati no aluno dele lá que era o Paulon Paulon era capoeira ele treinava lagou de capoeira começou a treinar jiu-jitsu era aluno do Valdemar e era de confiança do Valdemar ele é que dava aula no lugar do Valdemar na academia quando eu cheguei eu lutei em Goiânia no Goiânia eu peguei J. Cristian peguei Carrasco peguei Scopio Alnevo quebrei esses aí lá com o Hugo Nakamura botou lá os crenhos botou e arrebentei tudo o Hugo Nakamura ficou até revoltado pegou a renda da luta ele pegou a renda lá sumiu foi o presidente deu o trabalho para pegar o dinheiro na mão de Hugo Nakamura porque eu derrotei os caras lá tudo lá em Goiânia aí daí eu digo eu vou a Brasília aí eu fui a Brasília depois eu cheguei a Brasília que eu desafiei para ser o Valdemar Santana aí que eu disse que o Valdemar Santana eu tirava o chapéu e ele botou o Paulão o Paulão eu peguei eu disse o Paulão até chorou o Paulão chorou da porra lá e eu ganhei ele nessa brilhantina eu peguei na brilhantina e antes de pegar na brilhantina eu dei um soco assim por baixo no rosto dele aí peguei na brilhantina e ele bateu mas ô mestre olha só quando o senhor ganhou do Paulão o Valdemar avisou ele avisou o senhor que ia falar com os grecia ou não? não avisou aí o Paulão aí o Valdemar Santana disse tudo bem tu vai agora pra onde? eu digo daqui eu vou eu vou dar um pulo no Maranhão que eu estou muitos dias fora de casa e a minha mãe está minha mãe está dizendo que eu estou passando muito tempo fora só mandando dinheiro pra lá pra ele os meus irmãos que estão estudando que estão tudo pra ele dar pra casa eu tinha duas contas eu tinha duas contas uma conta que eu botava o dinheiro pra mim porque as vezes a cidade que eu não lutava eu tinha o dinheiro pra pagar hotel pagar restaurante e continuar pra viagem e pagar passagem e continuar pra frente e outra era pra mandar o dinheiro pra casa pra minha mãe que estava lá em casa cheia de casa menino botando tudo pra estudar e eu dizendo bota pra estudar bora pra aprender que eu vou ficar mandando o dinheiro ficar mandando pra ajudar a família é muito unida a família do interior é muito unida nós somos 18 irmãos nós é 18 irmãos eu tinha que ajudar ajudar e eu então eu fazia isso não tinha mas eu não tinha aí o seguinte Julu você acabou fazendo duas lutas com o Rio sobre o Grês uma em Brasília e outra no Rio de Janeiro conta um pouquinho pra nós aí pode falar aí eu disse pra Valdemar que eu ia do Maranhão ele disse agora eu vou fazer uma luta pra ti foi aí que ele ligou pros Grês ele ligou pros Grês dizendo que tinha esse neguinho do Maranhão que vinha batendo em gente e chegava na cidade era jiu-jitsu era quem o cara dizia que ele era faixa eu dizia eu sou todo tu é só uma faixa tu é bom de empurrada e eu sou todo eu falei aí eu que eu tinto um rapaz rapaz tu só com uma faixinha tu é bom de empurrada e eu que sou todo eu sou inteiro eu vou apanhar demais eu já fazia isso fazer isso com o cara ele batia mesmo bem aí eu disse isso aí mas aí eu saí eu saí eu soube que em Capina Grande do Paraíba tinha o é em Capina Grande tinha o Ivão Gomes Ivão Gomes foi um grande que lutador Ivão Gomes vocês devem ter que falar do Ivão Gomes com certeza aí os caras me falaram eu vou a Capina Grande eu vou a Capina Grande que lá eu posso Ivão Gomes é famoso quando eu cheguei lá o Ivão não lutava mais mas uma beleza de gente e um amigo leal aqui contra vocês estão sendo comigo o Ivão me o Ivão me acolheu disse onde tu tá estou no hotel não vai ficar nesse hotel tu vai ficar por minha conta me levou pro lugar me botou no hotel por conta dele disse Zulu eu não tô mais lutando mas tu tá fazendo um desafio bonito e eu vou arrumar um adversário pra lutar contigo ele arranjou arranjou o cara pra lutar comigo foi casa cheia só que o cara o cara era bom de porrada mas era mais de briga de rua ele brigava ele treinava em academia um 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 cara teu não tá com dor um negócio ele era bom ele chutava muito alto era bom mas ele brigava muito de rua o cara era gay o cara era gay e nem eu acorriava ele na rua chamar de gay ele brigava em rua brigava com 4, 5 e dava porrada aí o Ivão me disse eu vou te botar pra lutar com esse cara vai dar muita gente o Ivão me botou pra lutar com casa cheia agora o cara deu um trabalho solto era uma máquina solto era uma máquina e o cara não sentia porra quanto mais eu batia no cara eu tomava o cara no chão era mesmo que uma pipoca o cara não parava é verdade me deu um trabalho de andar no chão aí até que eu consegui dominar o cara então quer dizer que ele era o melhor solto do que era amarrado é ele era o melhor solto do que era amarrado mas é solto era uma máquina se eu deixar eu digo eu não vou deixar esse cara solto porque tem que pegar ele fechei no canto e peguei botei no chão e quando o cara se torceu eu já peguei na briga e na cabeça dele escapuliu eu todei pegava de novo e foi um trabalho danado mas ganhei do cara para os clientes lotados esse cara eles mataram lá na rua porque ele brigava em rua aí o Ivan me disse aí eu disse pra ele eu digo Ivan meu sonho é chegar nos greves mas eu mas eu aprendi uma coisa do meu pai eu chegava em qualquer cidade eu não desafiava ninguém por exemplo eu chegava você pode ser campeão do mundo eu não tocava o nome daquela pessoa sabe o desafio tá aberto eu não conheço o desafio tá pra que aceitar o desafio eu não ia direto pro seu nome não é porque você era o campeão eu chegava eu não tinha nada contra você mas não causava um aborrecimento pessoal então o desafio tava aberto não podia tocar o nome de ninguém o desafio tá aberto agora a partir da hora que você se envolvesse aí eu dizia nossa aí vai vai dançar que a luta lá é de quem bate menos chora mais aí eu dançar agora o senhor tá falando dessa luta aí eu não sei se o senhor já falou isso aí eu queria saber eu já vi que tem gente perguntando aqui qual foi o seu adversário mais difícil o adversário mais difícil foi sim Valdeci honestamente o cara mais difícil que eu peguei dentro do ringue chamava Valdeci ele é de Canoas Rio Grande do Sul de Canoas Rio Grande do Sul aluno de Toboli rapaz esse cara esse cara foi o único cara que dentro do ringue lutando dentro do ringue eu balancei na frente dele ele rodou me deu um chute aqui na na costela eu não gritei porque o futebol pelo bom solto muito perigoso taekwondo que ele lutava mas não era porque o cara lutava taekwondo é porque o cara era bom de porrada porque não é só academia que prepara o cara tem cara que já vem de berço é a raça do cara mesmo o cara é fera o cara mais batia no cara mas o cara vinha pra briga então esse é o cara é Valdeci Valdeci foi o único cara que foi até o sexto ronde me dando o trabalho agora ele só e como o senhor ganhou dele? como o senhor ganhou dele? eu ganhei dele porque eu peguei ele eu peguei ele num kataguruma né esse cabeçado peguei ele levantei e joguei ele ele caiu de cabeça ele caiu quase assim quebrava o pescoço e o mestre dele o tamborim disse quando terminou esse ronde ele disse Valdeci eu vou jogar toalha tu não vai senão o sisulu vai quebrar tu não vai aguentar pode quebrar teu pescoço aí tu tá caindo muito mal de muito alto e ele esse cara ele tá muito perigoso e eu vou jogar toalha aí ele jogou a toalha o tamborim jogou a toalha lá e ele perdeu com desistência mas ele me deu o trabalho só que depois da luta nós fomos prestar conta porque essa luta a gente fazia era pela renda pela militeria sabe nós fomos prestar conta quando eu vi lá a esposa dele lá o tamborim eu disse assim cadê o Valdeci e a luta tinha terminado ele cadê o Valdeci não vai prestar conta o Valdeci tá chorando lá no vestiário eu digo chorando por quê porque ele perdeu a luta e ele se graduou o outro tava treinando e se graduou a faixa preta tava com uma academia aí já com cada aluno e os alunos tavam tudinho lá e saíram tudo de cabeça baixa e ele vai perder os alunos tudinho vai acabar a academia dele e é por isso que ele tá chorando eu digo rapaz chama o Valdeci pra cá rapaz aí eles foram chamar o Valdeci o Valdeci chegou e eu disse o que é que tá acontecendo o rapaz ele me contou rapaz meus alunos aí acabou minha academia tempão que eu treinei pra me graduar e o mestre ainda disse pra mim não lutar que quando o cara sai desafiando qualquer um assim não é bobo não e tu quando tava desafiando é porque tu tava tu sabia brigar aí eu disse assim Valdeci não vai perder teus alunos não eu ia viajar amanhã mas eu não vou amanhã tu vai pegar um carro botar um carro de som aí na rua chamar todo mundo pro ginásio aí nós vamos botar um vídeo de cassete e mostrar como o cara o cara que mais me deu trabalho dentro do rin foi você eu já usei um cara mais forte do que você maior cara faixa preta e ganhei que tu foi o cara que mais me deu trabalho e que eu ganhei e tu não vai perder os alunos nós fizemos isso botamos um carro de som na rua deixei lá o ginásio pra olhar e eu mostrar os vídeos de cassete igual é essa luta aqui foi em tal lugar essa aqui foi em Fortaleza peguei o Fidelão peguei o Tamiarana peguei o e todo e assim se assim eu fui mostrando o irmão o irmão o irmão o irmão o irmão o irmão e é porque ele foi lutar comigo ele luta taikon e ali não tinha espaço dentro do rin pra ele mas ele me deu o trabalho e foi o único que foi até o sexto ron aí não perdeu os alunos dele não depois ele mandou me convidar pra mim passar um dia lá que ele já tinha duas academias e agradeciam demais e digo não você não pode não merece fazer aquilo pois é agora ô mestre essa última luta também eu fiquei curioso tem uma última luta registrada aqui com o mestre Cândido que é a última luta que o senhor ganhou com 60 anos foi em João Pessoa o senhor lembra dessa luta com o mestre Cândido mestre Cândido isso foi em João Pessoa pelo registro que eu tenho aqui o senhor ganhou dele a última vitória que o senhor fez estava já com 60 anos lá em João Pessoa rapaz é agora o mestre não tem importância agora o senhor esteve acompanhando também seu filho lá no Japão né o senhor esteve acompanhando o Zuluzinho no Japão quando ele lutou algumas vezes né ah eu tive mas o Zuluzinho o tamanho de Zuluzinho muito grande rapaz o Zuluzinho é é muito mole ele acertou uma porrada nele e ele saia fora saia fora desce uma porrada nele e ele saia fora só acha que não é só o tamanho ele fez um contrato lá ele ganhou ganhou um primeiro lá saiu um que a primeira luta um cara que lutava sumou e começou a fazer valentura ele ganhou essa primeira luta e logo na segunda eles botaram aquele fera campeão mundial lá no Japão aí ele depois começou a tomar cerveja beber não treinar mas era muito gordo era grande mas ele já foi fazer depois de saúde ele só fez opa ele deu para o Minotário Minotário foi três minutos quando ele caiu já estava entregando o braço para o Minotário ele era muito mole é grandão mas não era para a porrada não o Zuluzinho lutou com o Fedor né ele perdeu antes de perder para o Minotário lutou para o Fedor ele pegou para ele botaram logo o Fedor em cima dele antes do Minotário mas assim perder para o Fedor o mestre também não é vergonha porque na época assim ninguém conseguia nem nem terminar a luta com ele ele era realmente uma máquina o Fedor eu disse para o Zuluzinho eu disse para o Zuluzinho Zuluzinho tu com esse braço essa força que tu tem tu faz o seguinte tu já veia já veia quando tu ele balançar tu dá um cruzado tu cruzado dá um soco nele dá um soco nele direto dá um soco faz um soco no Zuluzinho e desce naquele cara a minha Maria rapaz eu ganhava daquele cara Zuluzinho não rapaz chegou se fechou fechou a guarda foi para cima do cara quando ele abriu a guarda o cara meteu na ponta do queixo e aquele cara lá com ele era perigoso muito perigoso mas o Zuluzinho tu dizia para ele aquilo que era para ele fazer lá dentro eu esquecia tudo porque eu aprendi de lutar muito assim também olha se eu chegava na cidade eu fosse lutar tu era o mestre do cara que ia lutar comigo eu estava lá dentro do rio lutando com o cara tu dizia para o cara faz isso eu que fazia no cara aí o cara dizia eu não estou dizendo para ti eu estou dizendo para o meu aluno entendeu 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 o que ele mandava o cara fazer em mim eu fazia no cara porque lá não pode ensinar na mesa do rio não tem que ensinar na academia porque lá ninguém tem o cara vai ensinar o outro está escutando faz tudo é você ouviu o córner dele e era você que fazia eu entendi entendeu entendeu o cara me fazia eu fazia no cara ele dizia não é tudo que eu estou mandando rapaz é o meu aluno mas o Zulu nós temos que falar também você quer fazer pergunta senhor não eu queria antes de a gente seguir aqui não sei o que você vai falar mas eu vou falar de novo que é caixa econômica está escrito aqui caixa econômica N Martins ou Nascimento Martins agência 1649 conta 777 mais alguns números ali a operação é compança 013 tá e aproveitando também além da conta quem quiser fazer o depósito na conta fica à vontade né para ajudar aí tirar o Zulu dessa cadeira que ele está aí com esse problema aí no quadril no fêmur aí e pode comprar também já aqui ó o Rei Zulu A Majestade Bárbara 60 reais esse livro na livraria espaço cultural amei ali no São Luís Shopping tá pode ir tanto no site só procurar o livro o Bruno Tomé Fonseca fez um trabalho excepcional aqui nesse livro é um livro muito gostoso de ler e ele já falou o Bruno que toda a venda desse livro aqui vai ser integralmente repassada para o Rei Zulu então tem gente aqui como o Fernando Yamazá que estava aqui o Jorge Gracie Filho o filho de uma das maiores lendas do Jiu Jitsu e do Vale Tudo na história mundial estava aqui também o Fernando perguntou por que o depósito então tem muita gente que está entrando agora por quê? porque o Zulu teve um problema no quadril fez uma cirurgia precisa sair de uma cadeira de roda então a gente está dando esse apoio eu, o Malibu o Fábio Kutacal outras pessoas que fizeram essa ligação entre nós então o depósito é esse o valor que você achar conveniente para dar essa ajuda os números estão aqui tudo é bem vindo verdade eu faturei o Fê mas agora vê como é as coisas como eu disse eu lutando por aí pulava, caia levantava e tal e aqui no quintal no quintal da minha casa tem umas mangueiras e eu crio umas galinhas caipiras criava umas galinhas caipiras e eu tinha um cachorro de rato cachorro muito muito obediente doméstico e tinha uma galinha lá e eu deixo uns pés de mata assim lá para trás que é para as galinhas que assombra e tal e a galinha estava pondo para lá e eu não vi rapaz quando eu eu estava lá no quintal sentado quando eu dou lá a galinha tinha uma alinhada de pintinho rapaz e eu levantei quando eu levantei que eu disse só em uma galinha o cachorro era obediente demais ele era grande o tupi ele correu para aí porque ele tudo que eu fazia assim ele queria ele correu na frente ele disse tupi não que eu andei o pé rapaz que eu tinha o pé na raiz e caí eu rodei e caí de lado bateu o fêmeo e faturou e sim o meu fêmeo aqui na curso agora tem que fazer é uma operação agora só se eu pegasse o cara daquele da seleção para o Toledo aquele um cara bom vem para botar eu estou pensando fazer uma boa operação não dá para me andar ainda dá para me andar ainda agora o cara se andar é difícil fiz tudo ruim não é nós vamos conseguir nós vamos conseguir aí com certeza levantar um valor aí e a gente é não só um valor mas se alguém estiver aqui escutando que tiver um bom acesso aí alguma coisa aí algum médico importante alguma empresa que queira né fazer essa essa operação essa essa operação seja o que for é então pode me procurar pode procurar o mestre Malibu pode procurar o Fábio pode procurar o próprio é meu contato está com você então pode procurar lembrando que o que o rei Zulu mora hoje em São Luís do Maranhão né mestre é isso né é São Luís do Maranhão São Luís do Maranhão né então quem tiver acesso a algum puder né fazer exames consultas qualquer coisa nesse sentido é bem vindo né ortopedistas em geral aí quiserem ajudar né prótese não sei se precisa de prótese vamos falar da luta do Rix ou não vamos falar a luta do Rix deixa eu contar para vocês eu saí fui para o Rio de Janeiro eu saí e falei para o Ivan Gomes Ivan Gomes me falou Zulu se tu chegar sozinho no Rio aí disse tu tem que ir com uma pessoa pô não vai assim só aqui lá é uma máfia eu vou descobrir essa máfia por coincidência eu fui sozinho para o Rio rapaz quando eu chego no Rio eu fui como eu disse eu não fui desafiar os três eu chego desafio aberto né eu cheguei desafiando desafiando fui para casa de um amigo de lá eu fui na quando eu cheguei lá procurei repórter estava para vir dar entrevista aí os caras chegaram o que? o que aconteceu aqui era para a criança fazer um desafio aqui desafiar os lutadores dentro da cidade eles disseram quem? eu digo não desafiar qualquer um desafiar qualquer lutador eu não queria tocar no nome de ninguém como eu falei daqueles não tocar no nome dos grandes aí rapaz eles disseram senta aí senta aí que nós vamos esperar os repostos que estão na rua para vir fazer o entrevista com você tá bom eu sentei lá de janeiro grande rapaz difícil eu sentei chamar uma geladinha para mim me botaram lá um ar-condicionado eu sentei eu estava até cochilando esperando nada para os caras chegarem eles telefonaram para a academia dos greixes tem um cara aqui que é lutador que o nome dele é rei do e vai estar desafiando não vai desafiar qualquer lutador daqui da cidade o Robs agarrou o Robs aí que vem a máfia o Robs pegou quatro faixas pretas lá mandou meter o Kimone e se mandou para lá eu estou lá sentado com o Dedê e entrou eu não conhecia o Robs entrou o Robs arrastando o pé cadê o pessoal daqui eu digo estou aguardando aqui muito tempo para dar uma entrevista e tal aí o Robs Robs sentou não estou de Kimone não aí eu disse ele disse o que tu é jogador eu digo não sou jogador não eu luto luta livre ele disse como é que é seu nome eu digo rei sulu ele disse tu conheces Ivan Gomes de Campina Grande eu estive lá com o Ivan Gomes Ivan Gomes não luta mais já parou o cara bom demais um amigo o cara batando demais me está todo muito bem ele disse tu conheces Ivan Gomes eu digo não conheço estive lá em Campina Grande com o Ivan Gomes não está lutando mais não está gordão aí ele disse se entra moçada é rei sulu de verdade aí que entrou os quatro caras aí eu disse para que esses caras aí o Robs porque se tu não fosse rei sulu de verdade nós íamos desafiar agora para porrada aqui eles brigarem aqui para não aparecer aí que era máfia entendeu mas tinha mais máfia na frente quer dizer eles levavam esses caras para ameaçar o cara cara não é ninguém não é um ninguém desafiar um tu vai lutar só com um desses aí qual é que tu quer lutar vamos para a carreira tu vai para porrada para ganhar quer dizer para não aparecer só dar a empresa tudo geralmente do carro bem o Robs rapaz tu não vai fazer isso eu vou te botar num lugar nós vamos arrumar a luta para ti tu vai lutar com um moleque me jogou no Hotel Glória nesse tempo o Hotel Glória lá no Aterro do Flamengo quando Sarney queria para porria ele ficava no Hotel Glória lá no Aterro do Flamengo aí ele foi me botou no Hotel Glória no Aterro do Flamengo e disse Zulu eu vou fazer um contrato contigo aqui para te fazer a luta eu digo não eu luto pela renda pela portaria ele disse não tu não vai te preocupar com isso aí Zulu eu vou te pagar para eu ter o fixo e está para te lutar e logo correu para bater eu fazer o contratinho comigo numa nicharia na nicharia me deu pela boca eu digo não rapaz isso aí eu não luto assim não vou dar isso aí não é eu ainda estou desafiando ainda não sabe se lutar ele era superintendente do Maracanã do Maracanã de futebol o Robson Gregg ele me pegou me botou lá no Hotel Glória do Aterro do Flamengo e me isolou lá me isolou sabe me botou eu fiquei treinando lá numa lá tinha academia tinha coisa eu fiquei treinando eu tinha pulado acordes e tal eu treinando na maior academia treinando ele mandou os caras me pegarem e me levar para me treinar numa academia lá botou os quatro faixas pretas que era para me treinar lá com os caras aí ele mandou um cara me pegar me levar no carro me levar para lá me botar eu cheguei lá eu não ia treinar com esses caras mostrar meu jogo ele sabia que eu era muito perigoso no na na cabeçada né e eu era muito rápido e eu jogava o cara no chão e eu levantava primeiro que o cara antes do cara levantar eu metia o chute geralmente na cara do cara e eu cateava ele me isolou lá cara me isolou lá no hotel do Flamengo eu fiquei lá no dia da luta ele me pegou me botou no vestiário não tinha só o vestiário um quartinho assim que não tinha espaço para me treinar não tinha ninguém comigo ele me isolou lá em preço eu não pude entrar lá onde eu estava eu não me aqueci para entrar para a luta e ele desculpa desculpa interromper mestre mas assim a primeira luta não foi em Brasília a primeira luta foi em Brasília não no Rio de Janeiro a primeira luta foi no Rio de Janeiro não não a primeira foi em Brasília em 1980 o Rickson tinha 20 anos essa que ele está falando já é a segunda mas é já é a segunda mas o mestre independente disso tudo que você está falando uma dúvida mas eu falo porque é muito importante a primeira luta porque a primeira luta tem fotos muito contundentes do Zulu chutando do Rickson dando cotoveladas ô mestre essa primeira luta que o senhor fez que o Sandro está falando que foi em Brasília tinha contrato o senhor assinava algum contrato como que era? era só no verbal como que era? era pela renda não mas tudo bem mas que nem o senhor falou a regra tinha alguma regra tinha que assinar lá a regra da luta tinha algum contrato eles entregaram essa regra para a gente na hora não podia o regulamento que eu queria desistir da luta não pode desistir da luta porque se tu desistir da luta eles vão te prender porque tu é não quebra esse ginásio tu vai ter que pagar essa despesa tudo bem isso aí foi no Rio mas em Brasília mas na Brasília foi assim também? em Brasília foi assim também? não podia bater de mão fechada não podia soquear de Rick de mão fechada a hora que eu tivesse montado no Rick não podia bater de mão fechada no rosto do Rick se eu levantasse primeiro não podia chutar certo? mas aplicaram esse regulamento tudo não valia não valia isso aí só valia mobilização mobilizar porrada não valia porrada chutando ele pra fora isso aí tem a foto né? é da luta de Brasília de Brasília né? de Brasília a luta de Brasília tem uma foto clássica que o senhor tá dando um chute na coluna do Rick e tem uma foto clássica que o Rick tá dando uma cotovelada na sua nuca então acho que acho que vocês quebraram a regra foi questão de momento de rapidez um momento muito assim depois de estar lutando lá desobedecia perdia por ponto porque eles tiravam ponto da gente foi que nem o Marcos Ruas e o Olector Taral combinaram de não chutar mas chegou na hora foi também eu me lembro dessa do Rio de Janeiro eu tava né? eu tava lá no Maracanazinho eu vi o Zulu entrando o Zulu realmente fez umas manobas lá pulou caiu até aqueles aqueles caras que dançam hoje em dia no chão que roda tudo ali fez uma exibição foi uma exibição de aquecimento ali muito interessante e eu tava nessa luta conta um pouquinho o que o senhor sentiu o que o senhor lembra dessa luta aí? o juiz da luta era o Vígio Gomes delegado da Robos e Fute e aluno da Academia do Maracanazinho da Academia dos Greixes era pra mim não bater no rito ele dizia larga essa luta entrega essa luta porque o o Robson disse que se eu batesse no rito ele me metiu na Academia porque as lutas que eu vim fazendo era clandestina clandestina que eu não tinha documento de lutador que eu não lutava mais em parte nenhuma onde eu fosse usar ele embargava ele fez um ele apalhar tanta coisa ali que eu não eu não me aqueci antes pra entrar na luta eu não me aqueci não tinha eu entrei muito frio ali muito sabe eu entrei mesmo pra perder a luta até que eu não me entreguei a luta como esse outro me cobrava o Elvijo Gomes que era o juiz da luta ele dizia não bate tu não pode bater nesse cara então ele não tá puxando meu pé do lado de fora do rito eu estima do rito e ele puxando meu pé o rito não me derribou uma vez o rito eu pegava disse que ia entrar em Baiana ninguém me baianava negócio de luta e ele ia pra embaixo de mim que eu abafava o cara e tinha um negócio lá no interior quando o cara cabeçava a gente tentava cabecear a gente jogava o corpo em cima do cara o cara ficava ele embaixo a Baiana isso não funcionava pra mim o cara ia ver eu tinha uma cinturada e você conseguiu levantar ele por cima dos braços mesmo e jogou ele pra baixo eu achei que ele ficou até meio sentiu aquilo ali era uma queda que foi a dele o senhor me lembra também na hora que ele linchou cinturou e o senhor agarrou por cima dos braços e tirou ele no chão e jogou pra baixo o senhor lembra? eu me lembro me lembro um pouco me lembro agora o mestre a primeira luta de Brasília o senhor lembra se tinha alguma câmera lá se foi filmada ou não a de Brasília a primeira acho que foi filmada foi ele não estava tudo que era 3 anos de 10 era 3 anos de 10 minutos a luta entendi entendi e foi até o terceiro essa do Rio eu fui até no finalzinho na hora que ele foi na beira do Rio e assim que o ele puxou o meu braço pra puxar pra poucos e ele passou pra minha porta o mestre o senhor tem consciência desse relato esse relato muito legal o Rickson falou que na primeira luta foi a luta mais difícil da vida dele e que quando terminou o primeiro round ele foi pro corner ele olhou pro pai dele o mestre Hélio Gracie e falou que queria desistir não queria voltar aí o Hollis Gracie o irmão dele o mestre Hélio não volta que tá tudo certo tá tudo certo ele vai cansar jogaram um balde de gelo e água nele ele deu aquela voltada e voltou e continua a luta e acabou vencendo mas você sabe dessa história que ele que ele tava cansado e foi um primeiro round muito duro tem ciência disso ele falou ele falou eu acho que só ele nunca falou mal de mim sempre falou que a luta foi a luta mais difícil da carreira dele sempre falou eu acho que uma frase dessa vindo de um ícone do jiu-jitsu como o Hickson Gracie é um dos maiores elogios que você pode ter que o Hickson lutou com caras muito técnicos durante a carreira tanto no jiu-jitsu enfim no vale tudo e falar que o senhor foi a luta mais difícil eu realmente acho que um dos maiores elogios que um lutador pode ter é verdade sim é verdade é verdade é verdade tomou tanto tapa que saia sangue no esporte eu fiquei impressionado que era tanta raquetada na barriga nas costas que porra luta e o batalhão era um cara bom de luta um cara grande também e a luta com o Hickson eu vi também foi no segundo round que ele conseguiu passar para as costas e pegar o batalhão eu achei muito interessante tudo isso hoje está podendo trocar essa ideia com o Zulu vocês dois dois personalidades que são historiadores que gostam da história da arte marciária e é isso eu acho que a gente já está aqui já há um tempo bom com a conversa futuramente podemos fazer outra também e o mais importante eu não sei o valor dessa operação que o grupo precisa mas a gente vai se aprofundar mais nisso e vamos tentar chegar nesse valor e tentar realmente fazer essa operação aí para o Zulu é o mínimo que a gente pode fazer tem muita gente até da família hoje que tem uma situação boa alunos também e tudo cresceu se tornou o MMA graças a essas lutas muito antigos que se ganharam muito pouco na época o Zulu deve ter feito lutas quase de graça para ganhar alguma coisa foi o que ele falou 18 irmãos separaram uma parte do cachê para ele a outra parte do cachê para dar para a família então é uma história bonita é um cara que você está vendo aí hoje tem um lado humano esse lado dele dá o dinheiro para a família ser uma pessoa você vê que é um cara bacana então o que a gente puder fazer antes tinha uma rivalidade mas se houvesse rivalidade não teriam esses grandes nomes como o rei do Zulu Rickson Grace Marco Luz e etc então eu tenho o maior respeito por esses grandes ídolos aí e eu com certeza não vou comprar esse livro aí e espero que a rapaziada possa ajudar mesmo e e dar uma força para o rei do Zulu por um dia vir aqui na minha academia e me ensinar a cabeçada e o grampo por perder do Zulu não adianta não adianta que eu não vou querer ser teu professor porque se eu quiser ser teu professor tu vai me desafiar então prefiro ser seu amigo e aprender com você pois é rapaz pois é e eu eu não esqueço esse rapaz falou aí sobre o Cabral como eu falei veio do Cabral essa ideia ele me ligou e me deu essa ideia que ele ia procurar você aí do Jiu Jitsu eu conheço os pessoal aí que são os pessoal bom de coração os pessoal que se preocupam com a atleta gostam de atleta e se soubessem tratar dessa situação eles vão fazer alguma coisa e foi Cabral surgiu isso de Cabral essa ideia foi mesmo ele falou comigo a gente fez uma entrevista com ele eu e o Fábio e ele realmente é um cara bacana eu também troco uma ideia boa com o Cabral é um cara também que futuramente eu vou visitá-lo lá ele mostrou a academia que ele abriu lá um cara muito gente boa vocês do norte do Brasil a gente aqui do sul vocês do norte e hoje está todo mundo interligado não é cara não podendo ajudar o outro a gente está na mídia e vocês realmente foram grandes pioneiros eu ouvi muitas histórias do Cabral bacana tem muita coisa eu botei até uns vídeos dele no meu Youtube e futuramente vou fazer um vídeo no meu canal com o Zulu também para ficar registrado no Youtube um vídeo com uma qualidade melhor para a gente poder falar tudo que a gente falou aqui numa outra plataforma que é o Youtube então fica aqui um agradecimento ao Fábio Quintacão ao Sandro Padião e vamos deixar as considerações finais com um grande personagem dessas entrevistas que é o Rei Zulu muito obrigado Rei Zulu pois é rapazinho eu tenho um subindo também o meu neto aqui o Paulo Vito ele está treinando o Valide o Valide me disse que é para preparar o Paulo Vito que ele quer armar uma luta lá com o Paulo Vito ele disse não tem alguém aí que tem que o subnome a partir que eu sentei o Zuludinho para me jogar aqui na luta o Paulo Vito está treinando treinando mesmo para se preparar para ir lutar o Valide o Valide já está se interessando para lutar é isso aí o Jiu Jiu sempre ajudando vocês aí conte com a gente valeu 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 estou com vocês boa noite boa noite a todos estou com vocês um parabéns boa noite a todos até bom falei para vocês já vou pegar